Bom dia, senhor presidente, mais uma vez, não posso nem dizer se é um bom dia. Porque aqui nesta casa, virou o costume agora de quando você não diz o que agrada a alguns vereadores aqui, aí eles começam a lhe desrespeitar. Eles começam a lhe desrespeitar, lhe esculhambar, usar palavras indevidas, mas a comissão de ética aqui não funciona para esses vereadores. Funciona para mim. Funciona para mim que quando fui censado aqui do meu direito de resposta, bati três vezes na mesa, aqui vários vereadores bateu, mas eu estou lá. Olha por que me levaram para o conselho de ética, por conta disso aí. Tudo aqui, bota o vereador Adriano no conselho de ética. Aí vereador aqui, usa palavras indevidas aqui, desrespeita, tentam desmoralizar. Agora vereadores desmoralizados que andam aos quatro cantos da cidade às vezes, não são todos, mas tem vereador aqui que anda enchendo a cara de cachaça, conversando besteira em porta de bar, cachaceiro, caneiro. Teve o interior aí da Paraíba, eu quero apresentar um requerimento aqui. Digo não, vereador, quem é o vereador? Eu quero pedir, eu estou na minha fala, peraí, eu dei a parte a ele, que esculhambação é essa, presidente? Qual esculhambação é essa? Que esculhambação é essa? Estão rasgando o regimento? Estão rasgando o regimento. Você está na mesa e pode falar? Você não pode entrar na minha fala, não. Que custinhata a desmoralização nesta casa, a falta de respeito com requerimento. Vocês que falam tanto em prevaricação. Vamos conjugar o verbo, prevaricar, vamos? Vamos? Prevaricação? Donão, me respeite. O senhor entrou na minha fala, se eu lhe permitir. Cadê o conselho de ética desta casa? Cadê a transparência? Estão vendo aí como é aqui? Aqui é no grito. Arrasgaram o regimento. A constituição aqui não vale de nada. Essa casa está virando aqui. Eu não vou dizer não, porque eu vou para o conselho de ética, mas o povo de Bahia sabe o que se tornou aqui. Essa casa sabe dos seus deveres e das suas obrigações. Estão descumprindo. Aqui é na operação. Eu não tenho nada a ver se os acordos de vocês com o Berg Berg descumpriu ou vocês descumpriram com ele. Eu fui o único vereador, o único dos 17 a fazer oposição a Berg e Lima. Durante seis meses vocês estavam tudo lá. Tudo lá na administração dele. Aí agora querem posar de paladino da moralidade. Querem aqui ser melhor do que os outros. Eu não mudei de posição não. Eu continuo do mesmo jeito. Manda o prefeito Caísta errar para ver. Eu não preciso ter raiva dele, não. Eu sou pelo certo.